Me perguntou por que eu sou assim com ela Por que eu só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não falou nada sobre tua sentada Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você então Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar De ponta a ponta é o Conexão Capixaba que manda, porra Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau Vale do batismo Vem sentando, rebolando Sem sentimento, rebolando Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau Vale do batismo Vem sentando, rebolando Sem sentimento, rebolando Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau Vale do batismo Me perguntou por que eu sou assim com ela Por que eu só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Vale do batismo Só não falou nada sobre o batismo Só não falou nada sobre o batismo Ter rebolado O que me faz imanecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você então Vale do batismo Vem sentando, rebolando Sem sentimento, rebolando Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau Vale do batismo Vem sentando, rebolando Sem sentimento, rebolando Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau Vale do batismo Me perguntou por que eu sou assim com ela Por que eu só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não falou nada sobre tua sentada Teu rebolado Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você então Vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau Vale do batismo Vem sentando, rebolando Sem sentimento Ah, até pode me tirar da tua vida, mas meu pau Vale do batismo Vem sentando, rebolando Sem sentimento Ah, até pode me tirar da tua vida, mas meu pau Vale do batismo Me perguntou por que eu sou assim com ela Meu coração me proibiu de apaixonar Só não falou nada sobre tua sentada Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você então Vem sentando, rebolando Sem sentimento Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau Vale do batismo Vem sentando, rebolando Sem sentimento Conexão, caprichado e favela Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau Vale do batismo 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 A CIDADE NO BRASIL